a estar ao vivo, boa noite a quem nos esteja já a ver e antes de iniciar mais um episódio da história do Conselho de Odmira, Mil Fontes mais concretamente, antes de iniciar isso tudo vou passar o nosso genérico. Música Odmira o livro podcast Boa noite, António Coresma. Boa noite. Estamos aqui, então, como prometido, para mais uma emissão especial História do Odmira Livre Podcast e vamos continuar a viajar no tempo em Vila Nova de Mil Fontes. Tal como o título diz, vamos andar por meados finais do século XIX até meados do século XX, com o título Entre a Terra e o Mar. Mas antes de iniciarmos esse período, propriamente dito, vou-te pedir que faças um resumo daquilo que foi a nossa última emissão Andamor na Costa. Na sequência de quadros sobre a história de Mil Fontes, vimos na última vez o período em que corresponde aos finais do século XVI até ao século XVIII e em que se verifica toda esta costa a presença e a atividade cursária que condicionam de forma muito relevante e muito dramática a vida das populações ribeirinhas. Verificámos que Vila Nova de Mil Fontes chegou a ser assaltada, chegou a ser despovoada e que isso acabou por dar na decisão da construção do castelo para a defesa da população e defesa também do Porto de Vila Nova de Mil Fontes. Este foi o último quadro da história de Mil Fontes que tratámos na última edição. E hoje vamos então entrar num período em que a vida aqui nesta zona, no sítio onde está Mil Fontes, onde nasceu esta povoação, portanto já está, é um período em que a vida já está consolidada, já não existe atividade dos cursários, entretanto também já cedeu a Revolução Industrial um pouco por toda a Europa e aqui, mas a vida aqui ainda tinha uma característica que se pode descrever quase em três palavras que é do brejo bote e burro, não é assim? Precisamente. É um anexinho, é um dito, uma sentença muito utilizada aqui há algum tempo e ainda, de vez em quando, é ouvida, que pretendia sintetizar o modo de vida, digamos, anfíbio desta população. Por brejo entendia-se a corela, a pequena cerca que era tratada pelos habitantes, enfim, cada família tinha a sua cerca, portanto era tratada pelos habitantes de Vila Nova de Mil Fontes. Essas cercas produziam aquilo que as pessoas necessitavam, os produtos hortícolas, as frutas, enfim, tudo aquilo que as pessoas necessitavam no dia-a-dia, por vezes até algum cereal, como era o caso do milho, que permitia que as pessoas fizessem as suas papas, um prato muito comum, até há pouco tempo, papas de milho, que permitia também que se cultivassem batatas doces, enfim, tudo isso estava associado a estas cercas ou brejos, enfim, não era exatamente a mesma coisa cerca e brejos, mas no fundo, em termos de exploração, era muito semelhante. Isto por um lado. Por outro lado, o bote. O bote era o pequeno barco que muitos dos habitantes possuíam e que lhe permitia ter um complemento alimentar bastante importante. Esse bote permitia-lhes que se dedicassem à pesca no rio e no verão, quando o mar estava bom, inclusive é que se dedicassem à pesca no mar. Quanto ao burro, o burro era uma espécie de trator dessa época. Trator e automóvel. Trator e automóvel. Portanto, o burro era com os burros que se transportava tudo quanto era necessário para as cercas e para os brejos e dos brejos para casa. Portanto, em 1950, havia aqui cerca de 50 burros em Vila Nova de Mil Fontes e, portanto, era um número significativo e quer atrelados, quer simplesmente isolados os burros eram, de facto, fundamentais para o modo de vida que as pessoas aqui tinham. Vamos então ver isso com um pouco mais de detalhe e vamos fazer aqui alguma separação. E, portanto, nesta imagem, que é obviamente um mapa onde podemos ver a Vila de Mil Fontes, e temos uma série de linhas, de divisões a verde que se notam bem no mapa e que divisões são essas? Este mapa é um extrato de uma das folhas da carta 1.25.000 do exército, 1.25.000, portanto, escala do exército e é uma edição de cerca de 1952 ou 1953. Não posso precisar. Nós vemos que a ponta ainda não está construída e verificamos que o aglomerado da Vila de Mil Fontes era rodeado por uma série de cebes que estão ali marcadas por traços verde, uma série de cebes que cercavam estas cercas. Aliás, e algumas dessas cercas, isso ainda existe, ainda é visível de alguns lados. Todas estas cercas aqui ao norte de Vila Nova de Mil Fontes, norte, noroeste, estão inativas. Inativas. Apareceram enquanto... Mas eu refirmo às divisões, há algumas dessas cercas canaviais. Sim, mas as cercas já não são cultivadas. As cercas já não são cultivadas. E, portanto, isto era um modo de vida muito característico destas povoações do sul, das povoações, digamos, de caráter mediterrâneo. É claro que não havia só estas pequenas estas pequenas propriedades, estas pequenas corelas que permitiam o abastecimento da casa em termos de hortícolas, frutícolas, etc. Havia também as herdades. Havia grandes herdades, como, por exemplo, era o caso de Alpendurada, que era uma herdade com 1.400 hectares, ou mesmo o caso das pousadas, que antes de ser dividida, depois passou a haver, no princípio do século XX foi dividida, e passou a haver pousadas novas e pousadas velhas, mas as pousadas tinham pouco mais de 1.000 hectares. Mas eram duas grandes herdades, tendo em conta a realidade local. Depois havia outras herdades, naturalmente, Galeado, que passou a depois chamar-se Foros do Galeado, mas tudo isto eram herdades que produziam onde se produzia, naturalmente, o cereal e outros produtos típicos das herdades, mas onde não havia grande povoamento. O povoamento destes lugares, como o caso de Galeado, Frischal, Brunheiros, Pereira, isto é historicamente recente. Nesta fotografia nós vemos essa situação. No fundo é praticamente aquilo que vimos no mapa, só que aqui, em fotografia, vemos a parte, vemos este aglomerado, que é a Vila de Mil Fontes, depois vemos, ao fundo, todo o campo onde se notam as cercas, mas pouco povoamento, pouca construção. Isto é uma fotografia de cerca de 1950, portanto, é uma situação que veio até quase dos nossos tios. Vamos lá ver, já conseguimos ver ali o cais. Exatamente. Quanto ao colégio, conseguimos distinguir ali o cemitério, ali do lado direito, distingue-se bem, e cá mais em cima, junto àquilo que hoje é perto da rua principal, está o primeiro edifício do colégio. Sim, o primeiro edifício, o primeiro bloco, que tinha sido construído já, mas o edifício do instituto, portanto, o colégio e colégio e balneário, que eram as duas valências nesta altura, ainda não tinha sido construído. Portanto, há aquele primeiro bloco e o resto do edifício foi construído depois. Também se distingue bem aquilo, portanto, eu chamo-lhe a rua principal, como é conhecida, mas ela tem um nome, obviamente, que é a rua Custódio Baixo Pacheco, e do lado, que está bem, que se distingue bem nesta fotografia, e do lado esquerdo veem-se ali quatro ou cinco casas ao longo dessa rua que algumas ainda estão de pé, não sei se todas, agora não consigo precisar. São pequenas casas que há a seguir à escola. Casinhas pequenas. E eram as últimas, quase. E a escola primária, aqui, ainda não estava construída. A escola primária abriu em 1905, do ano de 1953 para 1954, recordo-me disso porque fui estreá-la, estreá-la quer dizer, eu andava na escola cá em baixo, cá no meio da vila, e a escola abriu nessa altura, em 1954, talvez. No ano, eu estive de 53, 54. E nós fomos todos lá para cima. Houve uma inauguração, portanto, mas isso, esse edifício da escola ainda não está ali. De resto, podemos ver que ainda não há avenida, não é? Sim, a vila acabava desse lado, acabava junto da casa que tinha sido do aviador Brito Pais, ou melhor, da família do aviador Brito Pais. E daí, para Poente, não há qualquer rua, não é? Agora bem, nós referíamos há bocado o burro, a presença do jumento, que era um elemento fundamental para o modo de vida das pessoas, porque o jumento transportava as coisas, aquilo que era necessário, o estrum, etc., para as cercas e para os brejos, transportava as batatas e as couves e as mancias e as abóboras das cercas e do brejo para casa, mas também, às vezes, ajudava a puxar o bote para a terra. Portanto, era assim um animal polivalente. Por outro lado, ele podia ser utilizado também para puxar um pequeno carro que permitia uma maior capacidade de transporte das pessoas. Portanto, tudo isto muito relacionado com esta economia que tinha. portanto, as pessoas da vila tinham as cercas à volta da vila que cultivavam e que lhes permitia, digamos, um certo número de produtos de subsistência, que lhes permitia a subsistência. Portanto, no fundo, a maioria dessas cercas, era isso que eu tinha a perguntar, a economia tinha esse tipo de subsistência. Sim, sim. Era para a sobrevivência das... Exatamente. Embora houvesse, naturalmente, pessoas que tinham cercas maiores, as cercas eram sempre pequenas corelas, mas havia umas maiores, outras mais pequenas, evidentemente. Elas eram sempre cercadas do... As cercas que estavam mais próximas do mar com canaviais, porque era considerado uma boa defesa em relação aos ventos marítimos, que transportavam sal e, portanto, não eram bons para as produções agrícolas. Mais para o interior, por exemplo, em frente da escola, da escola primária, isso aí havia já... As cercas tinham já outro tipo de sebes, tinham umas sebes mais com arueiras, com esse tipo de... De gestação, para dar cobertura às culturas, para dar proteção às culturas. Eu quero aproveitar e fazer aqui uma pequena pausa para cumprimentar quem já nos está a ver e que já nos cumprimentou também e aproveito para dizer que podem ao longo desta apresentação, desta emissão, podem fazer perguntas e as perguntas que, entretanto, não forem... não puderem ser respondidas de imediato serão respondidas no início da próxima emissão. Boa noite, Ana, boa noite, Filipe, boa noite, Ruto, boa noite, Mari, boa noite, Cláudia. Fiquem connosco, eu não monitorizo, eu de facto só sei a forma de gerir este programa, faço-o por opção, não monitorizo o número de pessoas que estão a ver, não tem particular interesse, monitorizo sim os comentários que as pessoas fazem. Portanto, sempre que... Boa noite, Nuno, sempre que sentirem a necessidade de se manifestar para fazer algum comentário ou alguma pergunta, não se inibam. Boa noite, Cristina, também. continuando, o modo de vida, no fundo, isto representa o modo de vida típico da população de Mil Fontes. Esta fotografia é de que altura? É dos anos 20. É uma fotografia que tem já cerca de 100 anos. Cerca de 100 anos, anos 20. E aqui temos um passeio... Pois é que os burros trabalhavam, mas por vezes também serviam ao recreio. Nós temos aqui assim uma burricada, como se chamavam esses passeios de burro, uma burricada à Ermida da Sela. A Ermida da Sela, cujas ruínas ainda existem, ficavam já na Serra do Sercal, mas na freguesia ainda de Mil Fontes, e havia o hábito de se fazerem passeios, inclusive de se fazerem alumiadas, todas aquelas antigas tradições que estão associadas a estas ermidas. E, portanto, muita da população tinha esse hábito de ir à Sela e, neste caso, através da burricada. Algumas destas pessoas, evidentemente, todas estas pessoas, evidentemente, já morreram. Isto é uma fotografia de cerca de 1930. Mas tu consegues identificar algumas? Eu consigo identificar algumas, por exemplo. Desde logo, a pessoa que está mais à direita, uma senhora que está contada num dos burros, era a dona Francisca Bezerra, uma senhora que teve... Ela morava na rua da igreja, rua Diário de Notícias, onde é hoje a Casa do Adro. Portanto, é hoje um turismo de habitação chamado a Casa do Adro. Ora, esta senhora teve, a certa altura, casou já assim com alguma idade, casou com o senhor, que era o senhor José Francisco, que tinha sido imigrante na América e que depois regressou a Portugal, tinha sido embarcado. E esta senhora tinha ido a Lisboa e logo por azar, nesse dia, isto é, no princípio dos anos 70, dos 60, perdão, tinha havido uma manifestação em Lisboa contra o Salazar e contra o Estado Novo. E a polícia reprimiu aquilo muito duramente, houve tiros e uma das balas entrou pela janela da casa onde a senhora estava e atingiu-a e ela morreu. Portanto, eu recordo-me bem do funeral da Dona Francisca Bezerra que morreu nessas circunstâncias trágicas. Ao lado dela está um senhor... Portanto, é a segunda pessoa a contar do lado direito. Sim, exatamente. Está uma senhora que está um cavalheiro que tem um chapéu, como todos, mas que tem uma gravata e um bigodinho, um pequeno bigode. era o senhor Vítor Vicente Silva que foi comerciante nesta terra, que foi também despachante da alfândega, enfim, porque isto teve a alfândega, não é? E que... e é quem devo esta fotografia. Portanto, há outras pessoas, enfim, não as conheço todas, mas dou apenas dois exemplos. Sim, são... E é sempre interessante quando conhecemos e soubermos história das pessoas, eu acho que isto também cativa de certa forma quem tem interesse ou quem nos está a ouvir. Cumprimento também a Maria João Guerreiro que já nos cumprimentou, bem-vinda. também já aqui tiveste. O Hélder Brás pergunta, não há nenhuma foto dos barcos que faziam transporte de mercadorias para o de Mira? Ah, já lá chegamos. Hélder, mantente por aí porque a história vai correndo e ainda mal começámos e vamos chegar certamente a essa parte, a esse tipo de atividade ligada ao rio, neste caso. Muito bem, agora após a foto da burricada, isto faz-me lembrar no fundo transportando isto para os tempos modernos já não era com burros, era com motorizadas e depois com carros. Bem, é claro que nós falámos burro, burro, bote e brejo, burro e bote. Ora bem, temos aqui os botes. É uma fotografia do canal de cerca de 1940, 50, talvez. esta fotografia mostra os botes, os botes vê-se que são embarcações de boca aberta, isto é que não tem a coberta, portanto chama-se isto boca aberta, tem uma série de varas a bordo, são os mastros, é a palamenta, chama-se este o conjunto de instrumentos chamados a palamenta. A palamenta era a conjunto, uma das coisas da palamenta era o mastro, a outra era a verga onde se envergava uma vela latina. Uma vela triangular. Triangular que fazia de facto estes barcos moverem-se. Eu posso acrescentar que o último construtor de barcos aqui, mesmo de mil fontes, foi o senhor Delgadinho, enfim, ele não se chamava exatamente assim, mas toda a gente lhe chamava Delgadinho, mas ainda existe hoje um construtor de barcos antigos que é o mestre Salvador, que mora no Galeado. O mestre Salvador que suponho que tu vais... Sim, ele ainda não sabe, mas eu tenho que ir à procura dele para o convidar aqui para uma emissão para ele falar um pouco da sua atividade, da sua arte, enfim, porque não é, já é uma coisa rara e o tipo de construção que ele faz são botes, são embarcações deste tipo que vemos aqui, que eram muito típicas nesta altura, portanto, isto era o grosso das embarcações, se não a totalidade do tipo por tipo de embarcações que se encontrava no canal nesta altura. Era este o tipo de embarcação, exatamente. Estes barcos estão aqui no verão, porque no inverno eles voltavam para o rio, ou então alguns deles podiam ser colocados em terra e voltavam para o rio porque o canal tornava-se instável. Quando havia uma forte arrebentação, mesmo no interior da poça do canal, como se chamava muitas vezes, era inseguro deixarem-se os barcos. Os barcos, aliás, vinham para o canal apenas no verão porque era apenas no verão que se fazia pesca, porque no inverno não era possível por causa do tempo, mas era melhor para os pescadores terem os barcos no canal porque era mais fácil de saírem todos os dias para a pesca. E porquê? Porque no canal não havia o problema que tinha a barra do mira, a barra. Mesmo no verão podia ser... Mesmo no verão podia arrebentar e, portanto, era melhor para os pescadores terem os barcos aqui no canal. Claro, quando chegava o inverno os barcos ou vinham para o rio ou então eram colocados em terra. Portanto, este canal tinha uma utilização podemos dizer... Era uma extensão do porto. Era uma extensão do porto e tinha uma utilização podemos dizer sazonal. Portanto, era apenas no verão. Hoje, como se sabe, o canal é muito maior, não é? E aqui... Esta fotografia é uma fotografia que representa a venda do pescado, evidentemente. E onde? Na praça, claro. Nós vemos aqui algumas pessoas. Aliás, uma das pessoas que é que está em primeiro plano... Antes das pessoas, o local. Bem, é a praça. Nós estamos aqui na praça. Temos o Correio lá ao fundo. O Correio... Vemos ali as primeiras letras do CEO. O Edifício do Correio que era também... Tem aquele aspecto. Era também a residência da família da chefe dos Correios. Depois, ao lado, temos uma casa mais baixa que era a adega do Sr. Henrique Bezerra, onde eu costumava ir lá... Já é uma extensão do atual... Hoje é uma extensão do... Do atual Bar Azul. Do Bar Azul. E, portanto, temos ali também o chafariz já... O chafariz em marmorite já sobre a placa que tapou o poço. O antigo poço. E, portanto, vemos aqui a cena da venda do pescado. Algumas dessas pessoas eu ainda conheci muito bem. Uma delas que é a que está aqui em primeiro plano que era o... Chamavam José da Joana. Ele era... Foi a Maria Capicinha que acho que nos está a ver. Sim, sim. Que nos está a ver. Ela é que me identificou. Eu, aliás, conheci-o também, mas ela confirmou essa identificação porque é uma pessoa ainda da família dela. A seguir, nós temos um... 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 Um homem creve que trazia sardinhas e carapaus de cines. Depois, a seguir, temos um homem que era o António Matos, irmão do Joaquim de Matos, que ia comprar peixe à lota ao canal e trazia aqui para a praça. portanto, era, digamos, o aspecto desta atividade da venda do pescado. Grande parte dele trazido do canal, mas que podia perfeitamente ser trazido da... Isto é uma fotografia de que década? Isto é uma fotografia de 1962. Nesta altura, este espaço chamava-se Praça ou Largo do Correio e, portanto... Mas tinha um nome oficial? Tinha um nome oficial. Era Largo Marichal Carmona. Depois passou a chamar-se Rocio por um motivo muito simples. Eu próprio recuperei esse nome através dos meus livros porque, em tempos, este espaço tinha sido ocupado por um antigo Rocio que é, como se sabe, um espaço fora da povoação e que servia como logradouro público. Isto, evidentemente, antes do crescimento urbano. Depois do crescimento urbano passou a haver aqui um Largo. Esse Largo que, nesta altura, tinha o nome oficial do Largo Marichal Carmona mas que toda a gente chamava Praça ou Largo do Correio ou Largo da Estação eu próprio com os meus livros recuperei o nome que considerei antigo de Rocio e não imaginava que mais tarde embora eu não tivesse feito nada para isso alguns me viessem a tirar à cara não se eu diria. Bom, isso é só outras questões. Não deixa de ser curioso mas, pelo menos, está dada aqui a explicação porque houve aqui alguém nos comentários que ao identificar o Largo o Nuno Reis disse Largo do Recife e daí eu ter feito a pergunta porque ele aqui nasce na altura em que esta fotografia foi tirada portanto na década de 60 como já foi dito não se chamava Largo do Recife as pessoas chamavam-lhe ou Largo do Correio ou Largo da Praça ou Largo da Estação da Estação do Correio e o nome oficial era Largo Marcial Carmona portanto na realidade ele só chegou até nós com o nome Largo do Recife porque através dos meus livros eu tentei recuperar esse nome que considerava que era um nome ajustado para aquele espaço mas como todos os espaços mudam de nome este na altura eu achei que Rocio era o mais indicado mas podia ter escolhido outro é o caso por exemplo do Largo do Couto Pequeno isto antes esta zona aqui chamou-se antes Couto Pequeno enfim Couto ou Coito Coito Pequeno porque havia o Coito Grande que se chama ainda os Coitos mas pronto as pessoas também não sabem e por isso que é por isso que depois dizem coisas ali no edifício do Correio que se vê ali aquela janela do primeiro andar portanto a janela que se vê bem do lado esquerdo do edifício era o teu quarto era o meu quarto exatamente ali talvez não sei quem é que abriu aquela janela se viu se foi a minha mãe mas ali era o meu quarto era muito bem vamos passar então aqui e agora voltamos aqui à atividade voltamos não continuando na atividade económica desta vez ligado ao rio também podes explicar o que estamos a ver um dos espaços quase emblemáticos assim podemos dizer do rio era o chamado esteiro da gama portanto na primeira grande curva que o rio faz a cerca de dois quilómetros da foz encontramos este na margem direita este grande esteiro este que era antes um braço de rio que em 1912 foi murado e portanto ficou como que algo separado do próprio rio mas de qualquer modo era antes disso um braço de rio que sempre que havia pré-mar de águas vivas ficava cheio de água salgada do rio que água é essa que chegava mesmo aos pontos lá ao fundo tanto que houve moinhos de maré moinhos de água salgada que funcionavam mesmo lá ao fundo ao fundo mesmo lá ao fundo não aquele moinho não aquele moinho que nós já vemos mais conhecido que nós já vamos ver mas outros moinhos como era o moinho da Somoqueira o moinho da Gama e o moinho de Bate-Pé o moinho de Bate-Pé ainda existem algumas ruínas o moinho da Gama existe lá uma comporta mas portanto do moinho da Somoqueira não creio que exista nada mas isto para mostrar que isto era um autêntico praço de rio na altura em que isto foi murado e foi vendido aliás vendido pelo Estado ou privado os pescadores em mil fontes e quase toda a gente em mil fontes não gostou da história porque achavam que de facto não devia ter sido assim isto era uma coisa que eles consideravam o autêntico viveiro do rio e que portanto deveria ter considerado e aí tinha um uso comunitário sim e que portanto devia ter continuado a ser digamos público público nesta altura é curioso que nesta altura a função era a exploração de sal havia aqui umas salinas nós estamos a ver os tanques depois o sal era recolhido e portanto vemos claramente os montes de sal na fotografia seguinte podemos ver ainda mais em pormenor portanto tem o sal portanto isto é o processo tradicional da produção de sal por evaporação a cristalização à superfície da água que após a vaporização e depois era recolhido com aqueles rodos não sei se tem algum nome específico tem um nome que eu confesso que neste momento não me recordo então pronto vou utilizar este nome genérico e isto agora eu gostava de chamar a atenção porque hoje em dia o sal que já foi um produto que teve em desvalorização dado ao aumento da produção depois apareceu novamente no mercado com outros nomes e com aquela coisa da flor de sal podendo-lhe ser atribuído um valor maior e essa flor de sal é precisamente produzida desta forma tradicional precisamente devo acrescentar que estas duas fotografias foram cedidas por Filipe Menezes e foram as fotografias foram feitas pelo irmão que já falecido Fernando muito bem sim há aqui várias pessoas que estão a identificar as salinas alguns que ainda se lembram em crianças de este ter visto é o meu caso a Tânia pergunta porque é que já não temos salinas bom portanto a propriedade disto a certa altura a exploração deste espaço foi foi para uma empresa de piscicultura no fundo isto é como qualquer outra empresa se tem se a mercadoria tem saída se tem bom preço tem tendência a manter-se se isso não acontece frequentemente desaparece aconteceu que a seguir às salinas houve uma altura em que não houve propriamente uma exploração daquele espaço mas depois foram ali instaladas uma foi ali instalada uma exploração pisciclo onde tu também trabalhaste onde cheguei a trabalhar e que de facto onde se produzia sal de arrebalo era dourada era a principal produção dourada também tinham arrebalos mas recordo que pelo menos naquela altura isto finais dos anos 90 a principal produção era o grosso diria que 90% era dourada pois neste momento ainda não há sucedâneo e portanto não há propriamente uma produção gostava de ler aqui um comentário da Maria Luisa que diz o seguinte eu moro nas cercas do canal nome atribuído precisamente pelos valados de canaviais que protegiam as cementeiras da Marzia estou a rever-me em quase tudo o que está descrevendo e outras contadas pelo meu pai José Raposo que se fosse vivo teria 103 anos é um comentário não tenho propriamente uma pergunta mas achei que deveria dar aqui corrobora aquilo que tem o que tem estado a ser dito aqui nós continuamos num sítio no mesmo sítio no esteiro da gama eu confesso que durante algum tempo fiquei na dúvida sobre que sítio seria este até que descobri mas evidentemente tive que verificar tive que aceitar que algumas diferenças existem relativamente a hoje em primeiro lugar aquelas do lado esquerdo aquelas duas pequenas casas que ali estão neste momento já não existem e este sítio é é é é é no no esteiro da gama no sítio da da é onde está atualmente uma comporta a comporta no sítio onde está uma comporta e que e que comporta essa que tem um escoamento para uma espécie de canal que está mesmo nesta altura isto durante muito tempo as pessoas costumavam também ir um dos sítios de recreio era era a comporta do esteiro e as pessoas ou melhor era o esteiro e as pessoas iam faziam piqueniques às vezes dançavam e cantavam faziam assim divertiam-se da forma que se divertiam nessa altura nesta fotografia identifica-se uma das pessoas que está na fotografia está ali aparentemente a lançar uma rede uma armadilha consegues identificar é isso mesmo há um homem que está dentro de água e ele lança uma rede que se chamava tarrafa era uma rede de lanço de lançar e que se lançava sobre o cardume depois era apertada e capturava assim o pescado portanto é provavelmente estavam a capturar o almoço que iriam fazer algum tempo depois portanto aqui ainda sobre a mesma zona neste caso já podemos ver o moinho tu identificaste ali a fotografia com o moinho de Asner é exatamente isso este moinho foi um dos últimos moinhos aqui do Rio Mira a deixar de funcionar era um moinho de água salgada um moinho de maré portanto ele funcionava com a água das marés quando a maré enchia no pré-mar principalmente no pré-mar de águas-vivas a água entrava por uma comporta para o interior de um reservatório chamado da caldeira e depois na vazante a água era encaminhada para os cubos e para os rodízios desse moinho pode explicar o que são os cubos e os rodízios os cubos são uma espécie de canalizações que levam a água que é lançada depois sobre o rodízio e o rodízio é uma roda que tem assim uma espécie de penas de paz sobre a qual incidia a água a força da água e que portanto fazia movimentar uma moca que estava no moinho e que portanto fazendo assim moer o cereal este moinho tinha dois casais de mós ou seja tinha dois aferidos os aferidos eram essas rodas e portanto permitia assim fazer a moagem eu recordo-me bem deste moinho a moer ele moeu até que década ele ainda chegou a moer nos anos 60 houve ali períodos em que esteve mais ou menos parado mas ele chegou a moer ainda nos anos 60 era um moinho que era muito utilizado aqui por população ali de arredondesas e por população aqui de mil fontes havia já moinhos de vento nessa altura os minhos atenção que os minhos de água e os minhos de maré também que são uma variedade de moinhos de água de moinhos hidráulicos são mais antigos do que os minhos de vento portanto os minhos de água havia vários aqui no concelho na freguesia de mil fontes e no concelho antigo concelho de mil fontes mas de facto dos minhos dos minhos de maré dos minhos de água salgada este foi o último que chegou aos nossos dias havia assim uma lenda mais ou menos espirituosa que dizia que se chamava moinho da geneira porque se considerava que era má geneira fazer um moinho para moer desta forma claro que a geneira é isso é dizer uma coisa dessa porque de facto a geneira é naturalmente aqui um nome mais antigo e tem com certeza outros significados que eu agora não me vou alongar precisamente temos aqui uma pergunta da Sónia Mendes que pergunta porque é que se chama moinho da geneira pois exatamente não é por ter sido uma geneira porque nessa altura quando este moinho foi construído havia outros moinhos iguais aqui no Rio Mira e noutros sítios a geneira parece que vem há várias opiniões sobre o assunto há quem diga que isto vem de isne asne ou isne que é uma palavra de origem árabe poderá ter a ver com o hipotético pequeno castelo ou atalaia que existiria nas imediações enfim eu não quero alongar-me por aqui porque há várias versões sobre o assunto o Fernando Almeida também fala também fala neste topónimo na realidade eu próprio tenho dúvidas eu próprio quer dizer eu que conheço as versões todas tenho dúvidas se eu não tenho a minha própria opção não tens uma opinião bem consolidada não sou linguista mas portanto limite-me a ler as várias opiniões e os vários trabalhos que existem sobre toponímia e sobre linguística já agora toponímia só para esclarecer porque temos falado em toponímia já falámos na última emissão em hidrónimos para quem nos estiver a ver o que é que é de uma vez por todas para ficar esclarecido o que é um topónimo toponímia nímia significa conjunto de nomes nímia nímia por isso hidronímia toponímia topo é topo topo quer dizer lugar hidro quer dizer rio ou água rio portanto portanto quando dizemos hidronímia é o conjunto de nomes dos rios quando dizemos toponímia é o conjunto de nomes dos lugares se for toponímia urbana naturalmente é das praças e das ruas portanto o nome de uma rua é um topónimo é e o nome do maior dado também é um topónimo aqui temos uma capa de um livro que foi escrito por ti mas cuja fotografia é o Moinho da Asneira exatamente é o Moinho da Asneira foi um pequeno livro que fiz sobre os Moinhos de Maré no Rio Mira que abrange livro que abrange não só os Moinhos de Maré do antigo do antigo do antigo concelho de Vila Nova de Mil Fontes e freguesia de Mil Fontes mas também os Moinhos de Maré que existiram ao longo do rio até Odmira porque houve Moinhos de Maré até Odmira porque as Marés chegam para Montante de Odmira ainda isto é um livro que neste momento está esgotado haverá haverá nas bibliotecas mas à venda já não existe isto foi uma edição por altura de 2000 ou 2002 no Morco 2000 sabe o erro agora temos aqui uma nova não sei se quer ser alguma continuamos portanto para enquadrar continuamos naquilo que é a atividade económica ligada a este lugar ligada ao mar ligada neste caso ao mar e ao rio o rio agora aqui como via de comunicação e já falámos já falámos de pesca já falámos de moagem já falámos de produção de sal e agora vamos falar do transporte de mercadorias que era uma atividade económica de relevo era e neste período do século XIX segunda metade do século XIX já com a revolução industrial portanto muitas mercadorias que eram transportadas daqui destinavam-se exatamente a essas economias que estavam na vanguarda da revolução industrial nomeadamente o minério da serra de toda esta serra de serra do cercal São Luís no fundo esta serra chama-se os geógrafos chamam-lhe serra do cercal mas o que é que nós vemos nesta fotografia bom o que nós vemos aqui é um iate de cabotagem isto é é um barco que fazia transporte marítimo de mercadorias nos portos com os portos da costa portuguesa é um iate de cabotagem cabotagem quer dizer isso exatamente os portos da costa portuguesa se fosse um navio de longo curso não era de cabotagem era para fazer viagens mais longas estes estes barcos subiam até Odmira que era o verdadeiro porto do Rio Mira claro que lá é que era a principal vila a principal povoação os navios chegavam até lá e carregavam as mercadorias embora também carregassem aqui mercadorias já veremos isso que transportavam para fora como eu disse há pouco algumas dessas mercadorias a certa altura foi o minério uma dessas mercadorias foi o minério transportado daqui para outros para outros portos nomeadamente para a Inglaterra durante enfim durante os últimos anos do século XIX e princípios do século XX nunca foi uma mercadoria muito significativa porque havia outros portos por onde eram exportadas estes onde eram exportados estes minérios e portos que tinham maior operacionalidade do que permitia este porto do Rio Mira esta fotografia é de que década isto é mesmo no princípio do século XX isto é uma fotografia que tem mais de 100 anos vemos que é um barco chamava-se este tipo de barco iate era um barco com duas velas trapezoidais e duas velas tem à proa duas velas triangulares e agora vou-te interromper não te esqueças do que estás a dizer porque entretanto está aqui um comentário do Nuno Rei que diz o meu avô era mestre de um velheiro deste tipo chamava-se Nicolau Bezerra ora bem o Nicolau Bezerra já lá vamos pronto por acaso eu agora decidi ler o comentário porque sei precisamente que adiante temos aqui então eu posso explicar já que o Nicolau Bezerra de facto que eu conheci morava na rua dos aviadores conhecia ele e a mulher dele a dona Adriana assim como conheci a filha Guida Margarida e portanto ele era mestre de um iate chamado Violeta o iate do mestre Nicolau Bezerra era o Violeta ele era mestre não é nenhum destes iates não é nenhum destes iates eu também tenho fotografia desse iate mas não tenho aqui neste momento respondendo à tua questão é a praia da franquia que vemos nesta fotografia é a praia da franquia portanto a fotografia é tirada do lado das furnas como se vê na praia da franquia não existe nem sobre os médios existe qualquer estrada porque evidentemente ainda faltavam muitos anos para que ela fosse construída vemos aqui que o iate embora tivesse o pano todo ele ele tem ele tem dois botes que ajudam o barco o navio a movimentar-se estão a fazer função de rebocador estão a fazer um pouco de função de rebocador provavelmente o vento era fraco e provavelmente ainda havia o risco da maré começar a vazar de maneira que era era conveniente meter o navio dentro do rio para para que não pudesse ser arrastado para a barra de novo nesta altura os barcos não tinham qualquer motor auxiliar ainda era só mesmo navegação à vela e aqui neste caso o reboque erremos aqui nós estamos a ver um um cenário também dos anos 20 alguns anos depois daquela fotografia um cenário do do rio em frente a mil fontes vemos dois dos dos navios aquele que tem o que tem o velame desfraldado as velas as velas já ao vento e que está em andamento era um barco muitas vezes se chamava seate também como tal qual como o anterior mas havia a este havia quem chamasse palhabote era um barco geralmente um bocado maior e o próprio velame tinha um pouco mais de complexidade portanto as velas as velas o velame o conjunto das velas portanto este vai certamente dirigir-se a Odmira vemos aqui também um pequeno barco um escalere um escalere que era acionado por uma máquina a vapor um pequeno escalere a vapor ele pertencia ao proprietário da fábrica de moagem Odmira Miranda Sr. Miranda César Miranda e portanto aliás ainda era o pai ainda pertencia Manuel António de Miranda e portanto estes escaleres de propulsão mecânica eram barcos que se deslocavam no rio e que por vezes também auxiliavam na manobra dos iates Portanto aqui relativamente à fotografia que vimos há pouco do iate em frente à praia da franquia isto já é um salto no tempo Sim um salto relativo não é assim muito mas talvez uns 10 anos Este pequeno mapa serve para uma coisa para vermos qual era a área de influência destes pequenos destes portos vemos ali quem é Odmira portanto Odmira é ligado ao oceano por um troço fluvio marítimo portanto é rio mas é um rio de água salgada e a área de influência a área que é polarizada como se costuma dizer por o porto de Odmira era uma área que chegava até quase meio do Baixo Alentejo e para o sul ia mesmo até Monchique portanto podia ir até Oric por aí portanto os barcos que vinham do oceano que vinham por exemplo de Lisboa transportavam mercadorias que vinham da suporto mercadorias essas que eram necessárias à região eles eram descarregados em Odmira e depois podiam dirigir-se por carretas nessa altura enfim era assim não havia transportes transportes automóveis que eram transportados até terras mais do interior portanto fazendo aqui um desculpa ao contrário no movimento contrário mercadorias que vinham dessas regiões podiam ser canalizadas para Odmira e depois embarcadas para fora para o Porto de Lisboa por exemplo que era o principal porto com que se mantinha a navegação portanto estas linhas que vemos aqui descrevem o trajeto nos dois sentidos entre as localidades indicadas e por isso pode ver que Mil Fontes também era um centro de influência seguramente devido ao porto pois só que tinha uma área de influência menor e isto é natural porque ficava muito próximo do litoral portanto não podia ter uma área de influência tão grande quanto mais para o interior fosse o porto fosse esse núcleo polarizador esse núcleo que consegue influenciar um território maior é a sua capacidade de ser um sítio central portanto maior é a sua capacidade de ter uma área de influência de dimensões significativas o que nós vemos aqui é uma é um navio desses é um barco que suponho que é o o estrela de Odmira que é um barco que pertencia a João Inácio de Santos esta família de Santos é uma família que tinha vindo da Almada da margem sul do rio Tejo e que se tinha fixada aqui em Milfondes em Odmira ainda no século XIX era gente que estava relacionada com os barcos eles começaram a vir aqui ao rio Mira para transportar mercadorias com barcos oriundos da margem sul do rio Tejo e acabaram por se fixar cá eles próprios foram armadores como é o caso desse João Inácio de Santos era um armador ele ainda tem cá descendentes e o que é que mercadoria é que podemos observar naquela embarcação era frequente fazerem deste modo isto que é que está em cima do convés é a cortiça muitas vezes faziam deste modo punham nos porões a mercaderia mais pesada e depois sobre o convés a mercaderia mais leve isto para dar estabilidade e temos uma se ainda vais dizer podes depois continuar mas eu vou já chamar a atenção para a praia que se consegue observar nesta fotografia esta praia que era digamos a praia por excelência não era a praia do banho evidentemente era a praia que era o porto de Vila Nova de Mil Fontes o sítio onde hoje está o canal o sítio onde foi não o que tu queres dizer é portanto isto era o porto de Vila Nova não eu enganei o sítio onde hoje está o cais o cais não é o canal o cais não é é o cais da São é o cais onde havia o cais em estacaria de botão armado que nós vamos ver já a seguir mas esta fotografia mostra a praia ainda não ainda não não portanto não não tinha sido cheia com com terras e portanto e empedrada como foi depois e colocados e colocados as rampas também de pedra tal como conhecemos hoje como conhecemos hoje hoje em dia está lá um restaurante que é a Fateixa e esteve também ali um cais de botão armado que nós já vamos ver mas antes de mais antes disso eu gostava de chamar a atenção para outra coisa havia para dar acesso a esta praia para embarcar ou desembarcar mercadorias havia um caminho que era este caminho que se vê ali subindo pela encosta era os carris chamava-se aquele caminho os carris da praia ou o carril da praia carril é uma palavra que quer dizer caminho evento carro é no fundo nós associamos ao caminho de ferro exatamente associamos ao caminho de ferro e não é por acaso carril é exatamente caminho caminho de ferro nesse caso aqui não era de ferro era um caminho e chamava-se este caminho o caminho da praia ou seja os carris da praia mais tarde as pessoas perderam um bocado a noção do que significava carris e começaram a chamar-lhe ladeira dos carris e acabou por se chamar mais tarde chamou-se ainda se chamou rua do cais depois voltou a ser outra vez rua dos carris eu prefiria chamar-se ladeira dos carris de qualquer modo há esta um pouco esta incongruência é que carris já quer dizer já quer dizer caminho portanto dizer rua dos carris é uma redundância é a mesma coisa que estar a dizer rua do caminho mas agora do lado nós vemos que dos lados há ali construções que tinham a ver com essa função portuária daquela praia daquele ancorador isto era o verdadeiro ancorador de Vila Nova de Mil Fontes aqui e nós vemos o sítio onde é o armazém ali ao lado de uma outra casa eram construções que estavam relacionadas inclusive com o transporte de cortiça e até com alguma atividade transformadora da cortiça transformadora não preparadora porque havia ali umas caldeiras que permitiam cozer digamos a cortiça e portanto transformá-la depois em fardos nessa mesma praia que dava acesso os carrinhos da praia nessa mesma praia em 1933 foi construído um destes navios portanto havia construção naval a mil fontes havia houve construção naval não foram muitos construção naval quer dizer de certa forma ainda temos como referimos há pouco um senhor que é construtor naval mas enfim isto era uma construção naval de alguma dimensão isto era uma construção naval navios que levavam 200 toneladas portanto não é não é assim propriamente um bote e já tinha sido construído um outro navio nesta 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 praia que era o rio mira um navio que se chamou rio mira um barco um hiato ou palhebote como quiserem chamar chamado rio mira este chamava-se mil fontes este era um barco que foi construído por uma sociedade constituída por Joaquim R. Bele Neves por Henrique Becerra e por e por o lavrador Patrício agora não me recordo o resto do nome mas mas esta esta sociedade portanto mandou construir este barco este barco foi construído por um jovem de 20 anos chamado Benjamin Mónica que eu conhecia ainda estive a falar com ele já há muitos anos claro que ele já morreu há muito tempo e este este homem eu falei com ele na Figueira da Foz ele não morava aqui ele aliás casou com uma rapariga daqui chamada Anunciada o mesmo Benjamin Mónica tinha 20 anos era de uma família de construtores de barcos na Gafanha da Nazaré portanto próximo da Aveiro ele veio ele veio cá construir este barco a pedido do Joaquim Neves ele inicialmente ele não vinha para construir este barco ele vinha para arranjar aquele barco que está ali que se vê ali já degradado já degradado ali junto junto à praia mas depois o Benjamin Mónica convenceu-o a construir um barco novo que era enfim era melhor e de facto construiu um excelente veleiro o Mil Fontes veleiro esse que mais tarde foi vendido quando acabou aqui a capotagem foi vendido foi enviado foi comprado por uma empresa de pesca de aveiro andou lá há algum tempo na pesca finalmente foi para Angola onde ainda fez capotagem e por lá ficou e eu volto a fazer esta pergunta portanto isto é uma fotografia da década de... isto é 1933 de dezembro de 1933 e não tinha motor ainda não este parque não tinha motor teve depois um motor auxiliar daí uns anos mas nesta altura era só mesmo a vela portanto isto estas imagens foram cedidas por um filho do mestre Joaquim Neves José Fermino isto depois um bocado também para chamar a atenção de que já estávamos em 1933 portanto também já a revolução industrial estava bem consolidada na Europa estávamos aliás à beira do início de grandes conflitos entre potências industriais que também afetaram a economia aqui da zona mas indiretamente porque tecnologicamente ainda éramos movidos a músculos e à vela e a marés é precisamente isso mas eu ainda queria chamar a atenção para outra coisa e há bocadinho até era para teres falado nisso durante a primeira guerra mundial em que Portugal em que Portugal entrou já com a guerra começada embora tivesse havido conflitos em África mas na Europa Portugal entrou só em 1916 e em 1917 um submarino alemão andava a fazer patrulha ao longo da costa e pôs no fundo alguns dos barcos que encontrou barcos portugueses estes barcos de caputagem um deles chamava-se Gomes e Anos da Graça era um barco de um armador de Odmira mas que tinha como sócio também o mestre e o mestre era da Vila Nova de Mil Fontes chamado José Briços esse barco ia carregado com milho e com trigo e com cortiça também ia carregado para Lisboa o submarino mandou-o parar mandou-o parar a tiro claro ao largo de Sines um pouco a norte de Sines disparou-lhe um tiro de peça e mandou-o parar o navio parou portanto o navio desses não era necessário um tropedo não era necessário não era necessário o submarino emergiu veio à tona veio à superfície e disparou um tiro de peça daquelas peças que tinham no converso disparou um tiro de peça e mandou-o parar o navio parou e o comandante do submarino disse-lhe por gestos e por palavras em várias línguas que ia afundar o barco porque era porque era de uma potência inimiga o mestre do barco que tinha grandes interesses dentro daquele barco ficou em desespero e não queria sair do barco e tentou fugir ainda com o barco mas claro que não era possível uma embarcação à vela uma embarcação à vela e tinha ali uma peça de artilharia apontada não era possível bom o homem lá conseguiram arrastar o homem para o bote depois era o bote na água lá conseguiram arrastar o homem para o bote mas ele não queria largar o seu navio porque porque era portanto a tripulação alemã dando tempo dando oportunidade para a tripulação sair do navio para eles afundarem o navio para eles afundarem depois a seguir meteram-lhe uma carga explosiva e afundaram o navio de facto mas portanto há esta esta cena isto de uma espécie de de história trágica ao marítimo houve alguns acontecimentos houve neste mais ou menos para esta altura em 1922 houve um navio um navio de mil fontes que até era de um armador chamado Joaquim Miguel que tinha um barco chamado aliás tinha mais do que três barcos tinha mais do que um barco tinha três mas um dos barcos era o Albertina Marques e um dia o barco saiu daqui e era o mestre era um mestre chamado Manuel Arueira também lhe chamavam Manuel Vardasca Vardasca era Alcunha ele esteve aqui à espera que o tempo melhorasse porque havia uma anortada muito forte a certa altura o mestre o proprietário do navio Joaquim Miguel começou a pressionar para saírem porque queriam entregar a carga não é? Isto é tudo uma questão de dinheiro não é? Eles acabaram por sair apanharam ainda tempo quando chegaram à zona de à área de de Sines depois foram mais um bocado até Setúbal aí abrigaram-se finalmente o mestre queria entregar a carga queria chegar a Lisboa e foram para o mar aí o temporal desfecho um temporal de sudoeste uma coisa descomandada um temporal que afundou imensos navios ao longo da costa de Portugal e quando eles iam ao largo do Capo Espechel o barco começou a meter água eles tinham eles tinham aliás uma à proa eles tinham aquilo que chamava o albói do rancho isto é era uma espécie de 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 digamos de compartimento para para o para alojar o rancho os os marinheiros quando precisavam de dormir e e então esse albói do rancho tinha por cima uma tampa tinha umas correntes lá em cima para fixar as tantas as correntes saltaram com as vagas com as vagas a percorrerem o convés todo aquele convés era percorrido com vagas o navio começou a caturrar isto é a meter a meter a proa debaixo de água e aquilo tudo e a certa altura o navio naufragou antes disso eles puseram meteram-se dentro de uma os marinheiros meteram-se dentro de um bote como carregavam cortiça puseram amarraram uns fartos de cortiça ao bote e tentaram chegar assim a terra só que antes de chegarem a terra veio umas vagas uma arrebetação forte e enrolou tudo aquilo e pôs-se tudo aquilo de pantanas e de facto só dois dos marinheiros é que se salvaram um deles foi o Joaquim foi o o o chamava o caroche como é que ele se chamava só me lembro de Alcunha pois agora só me lembro de Alcunha mas era uma pessoa que eu conheci até cheguei a conversar sobre as nove reis várias vezes não bom salvaram-se dois 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 marinheiros dois marinheiros o mestre morreu e outro e assim como um filho do armador que também lá ia salvaram-se dois marinheiros e um deles não sabia nadar que era esse o caroche que agora não me recordo se que era damas bem avançando então a Mária Cabecinha diz Henrique Carocho Henrique Carocho Henrique ela escreveu Caricho Carocho Carocho não isso era um dos filhos eu referia-me ao pai o pai dele era o eu agora não me recordo depois de lembrar já esse era um dos filhos sim entretanto já tínhamos mostrado uma fotografia desta zona no outro plano mas ainda não não era visível o cais era só visível por volta de 1940 foi construído o cais em estacaria de betão armado foi feito aquele terrapleno portanto encheram aquela praia toda de terra e depois de pedra e empadraram tudo aquilo e fizeram este cais em estacaria de betão armado este cais isto são duas fotografias sucessivas de alturas diferentes de alturas diferentes na primeira fotografia nós vemos que a casa chamada da retirada que era assim que se chamava aquele sítio retirada a casa ainda só tinha um piso na segunda fotografia em baixo vemos que já tem dois pisos e que toda aquela falésia tinha sido acimentada porque era uma falésia muito instável e portanto foi uma forma de estabilizar e portanto e ali está o cais o cais entretanto aumentou em degradação e acabou por ser demolido há uns anos atrás mas portanto mas e porquê que este cais tem esta característica física esta forma? este tipo de cais de plataformas eram cais que eram muito feitos aí em vários sítios de rios porque eram cais que permitiam uma certa durabilidade por um lado e por outro lado também estavam adequados a navios de alto bordo de bordo assim mais alto e portanto mesmo aqui com as oscilações da maré da altura da maré ele permitia que os navios enfim se mantivessem relativamente acessíveis a quem estivesse no cais eu recordo-me de entrar em alguns destes barcos de capotagem quando eles estavam no cais de facto às vezes estavam um bocado mais baixos outras vezes mais altos e havia sempre uma prancha conforme a carga e a maré pois conforme a carga e a maré e aqui neste caso sobretudo a maré mas também a carga é verdade e portanto umas vezes mais baixo outras vezes mais alto havia sempre uma prancha para ajudar e era assim sim está aqui alguém a comentar que o cais durou até muito recentemente e é verdade por acaso já nem me recordo bem já nos anos 2000 e alguns eu neste momento não te posso dizer mas recordo-me que eu veia um certo movimento a querer manter o cais a querer que se arranjasse o cais mas o cais estava em muito mal estado porque porque todas essas toda essa estacaria em betão estava arruinada porque o ferro tinha forrejado e tinha instalado tudo aqui nós vemos uma imagem de uma de um dos iates que era o Rio Mira neste caso aqui era o Rio Mira o mestre era também o Joaquim Neves o Joaquim Rebelo Neves portanto que é a figura a pessoa que vemos em primeiro plano vemos em primeiro plano vemos depois em segundo plano um marinheiro que está agarrado à roda de leme que se chamava António da Silva Vicente e que é pai de uma pessoa que é conhecida aí na vila que é o Augusto Silva que costumava andar aí com umas barbas assim grandes e que tinha sido também ele próprio marinheiro mas da marinha da guerra e este era o pai dele e temos lá ao fundo um dos moços recorda-se que nos barcos havia o mestre os marinheiros e os moços os moços eram de facto os mais novos e que tinham assim funções as mais variadas mas menos qualificadas ele chamava-se esse moço chamava-se Santos Dimas eu recordo-me que ele foi ele acabou por emigrar para a América mas lá morreu o novo com um cancro e ele acabou o corpo acabou por vir para cá para a Vila Nova de Mil Fontes o Jaquim Neves eu recordo-me bem dele porque ele morava ali ao pé de mim e portanto recordo-me quando ele chegava do barco trazer nas mãos a carteira com os documentos recordo-me bem dessa imagem e agora chegamos a outro elemento que permitia a segurança da navegação portanto numa altura em que a navegação estava de facto a aumentar aqui muito que é o final do século XIX foi necessário criar aqui na Foz do Rio Mira uma luz um farol um farolim tecnicamente é um farolim que permitisse melhorar as condições de segurança da barra e portanto foi construído em 1889 neste momento foi construído pouco depois para com a componente casa do faroleiro da família do faroleiro aqui nós vemos até o faroleiro que era o senhor Martinho da Silva sim consegue-se ver portanto ali na parte inferior mais à direita da fotografia está ali um pouco camuflado com a paisagem sim mas é uma pessoa que eu também conheci muito bem portanto era o senhor Martinho da Silva que tinha estado antes no farol do Cabo Sardão e que nesta altura estava aqui nós vemos também uma chamada vara de sinais portanto um mastro que servia não é uma antena atenção sim de facto parece e com os padrames que nós hoje em dia com que nós hoje em dia entendemos a realidade podiam pensar se que era uma antena não era um mastro onde se içavam bandeiras de várias cores que permitiam dar sinais para os navios que estivessem no mar está aqui a Tânia a dizer que também está uma pessoa ali na horta ao lado não sei se é uma horta ou não mas pelo menos está ali um cercado ali do lado esquerdo nesse caso por acaso não era aí que havia uma horta era um bocadinho mais distante aí era mais um galinheiro no galinheiro mas estavas a falar do mastro do mastro que eu que eu chamei propositadamente antena sabendo que não é uma antena porque tem aquela forma e que faz lembrar portanto o mastro tinha um nome era o semáforo sim muitas vezes chamava-se semáforo exatamente porque era porque se permitia fazer sinais nós hoje quando ouvimos falar em semáforos é só os sinais luminosos mas não não quer dizer que sejam sempre luminosos portanto este edifício foi construído como tu disseste há pouco em 1889 pois até mais de 100 final do século XIX e teve ainda 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 lá está mas teve a sua função mais importante foi foi mais preponderante até que década até aos anos 70 pois a partir daí foi foi automatizado entretanto foi construída a estrada enfim e e por outro lado os barcos hoje em dia já têm GPS o porto também deixou de funcionar enquanto porto hoje em dia hoje em dia enfim é um rio às vezes entram aqui barcos de recreio entram alguns barcos de pesca mas já não tem aquela aquele movimento de navegação comercial que tinha portanto deixou deixou de ter essa função mas atenção que este este farolim é é mais antigo do que o próprio farol de cabo sardão na altura quando ele foi construído aqui nesta costa havia só o o farol do cabo de sinos depois para sul só precisávamos de chegar ao cabo de São Vicente para termos mais um farol portanto era uma costa muito escura e perigosa por isso e portanto ainda mais por isso este farolim que apenas tinha um serviço local era necessário bom deixe deixe aqui podemos tu explicarás melhor com certeza mas aqui podemos ver a vila claro é óbvio mas ali na praia chama a atenção para um edifício que é escuro na fotografia que dá a sensação que a parede é feita de madeira ali na praia que edifício era esse esse que está na praia era o salva-vidas velho já falámos dele na emissão anterior portanto era uma espécie era um barracão onde se guardava o salva-vidas o barco salva-vidas o primeiro barco salva-vidas já iremos falar um pouco mais esse barco já não existe esse primeiro barco de salva-vidas entretanto veio outro barco de salva-vidas foi construída uma nova casa de salva-vidas que nós também pudemos ver nesta fotografia e já falámos nela também na última emissão essa já foi construída no início do século que se vê lá mais ao fundo do lado direito na fotografia é o salva-vidas que conhecemos o salva-vidas que conhecemos hoje em dia aquele o antigo já não é já não é perceptível portanto a imagem que temos aqui é esta praia que conseguimos ver aqui é a praia do farol não isto é a praia da franquia isto é a praia da franquia nós vemos nós vemos aqui sobre esta parte o monte sobre a parte sobre a margem mais alta vemos algumas casas em Taipa que desapareceram vemos a seguir uma casa branca que deu lugar depois que era a casa de um homem chamado Manel sozinho que vendeu depois a casa ao doutor Botelho que era um veterinário de 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 que fez ali uma casa maior e que existe lá que hoje em dia temos também a avenida que não estava ainda aqui depois ali temos cá em baixo como disseste o salva-vidas velho e durante muito tempo aquela área ali chamou-se salva-vidas velho o nome entretanto desapareceu porque estas coisas são assim mesmo o salva-vidas velho estava sobre aquele barracão estava sobre uma plataforma em alvenaria essa alvenaria durante muito tempo existiram ali as ruínas e até há pouco tempo que eram visíveis hoje em dia já não se nota mas portanto ele acabou por ir o salva-vidas acabou por ser transferido mais para montante e temos então aqui o salva-vidas pois o salva-vidas quando chegou em 19 portanto o novo salva-vidas chegou aqui em 1929 ele foi transportado por um navio a vapor o navio ficou fora da barra desceram o salva-vidas para a água e foram logo uns remadores e o barco salva-vidas entrou aqui no aqui no rio há uma série de outras fotografias com esta cena depois há pessoas que vão esperar o salva-vidas noutros barcos mas aqui consegue-se identificar uma série de pessoas que estão ali e até lá mais em cima a assistir e havia outros no rio em barcos também que não são visíveis aqui nesta fotografia o salva-vidas era uma baleeira era um barco do tipo baleeira a remos tinha também um mastro onde podia arvorar uma vela mas que não geralmente não utilizava era um barco bonito era um barco muito bonito e mais uma vez portanto isto é da década disseste tu da década de 20 final da década de 20 portanto onde já assistíamos na Europa alguma industrialização que não se verificava aqui pelo menos nos modos de vida mas neste caso concreto do salva-vidas não era assim tão incomum ser assim não era muito não era incomum já havia nessa altura barcos com a vapor e barcos com motor de explosão também mas não era incomum até porque os próprios navios tinham baleeiras que eram a remos portanto colocar uma das baleeiras que ao fim e ao cabo é um barco de salvamento nos navios colocar uma das baleeiras num pequeno porto como era o caso de Nilfonte justificava-se plenamente e agora podemos ver aqui vemos aqui o mesmo navio agora já pintado o mesmo barco agora já pintado de branco já nos anos 60 ainda com os remadores portanto nesta altura já era claramente uma coisa arcaica era tão bonito quanto arcaico porque houve até uma altura em que as pessoas aí de uma forma irónica diziam que não era salva-vidas era salva-mortos porque de facto um barco a remos antes que ele chegasse à barra onde normalmente havia os problemas e houve alguns problemas na barra com mortos inclusive e eu daqui a pouco hei de chamar a atenção de uma pessoa que morreu lá vamos ver a fotografia morreu na barra num naufrágio portanto era portanto os naufrágios na barra a barra era um sítio problemático era problemático e então com barcos lentos como havia nessa altura às vezes barcos à vela frequentemente barcos à vela barcos de boca aberta embarcavam uma onda e pronto estava tudo estragado mas a fotografia é de facto bonita o barco é bonito é bonito eu recordo-me na altura em que era em que era Cabo de Mar e também Patrão de Salva-Vidas nessa altura o mestre Eugênio Guerreiro que ele estimava muito este barco e que tudo aquilo quanto era bronze estavam sempre impecávelmente amarelos e portanto muito estimado muito bonito e agora entramos aqui noutro aspecto da vida da vila desta zona não só da vila portanto mais concretamente das praias que é eu não direi o turismo mas o balnearismo pois é melhor chamarmos nesta altura isto é a página de uma revista intitulada Ilustração Portuguesa uma revista que se publicou no fim do século XIX e também primeira metade do século XX uma revista que se publicou em Lisboa e esta revista publicou em 1913 um dos seus números dedicou algumas páginas cenas da praia em Vila Nova de Mil Fontes e numa destas páginas nós temos aqui em cima algumas senhoras que estão com os seus fatos com os seus longos fatos longos e pesados são fatos de banho fatos de banho porque as senhoras não podiam descobrir as pernas e portanto nessa altura não era possível embora na Alemanha por exemplo e em outros países da Europa já houvesse nudismo muitas vezes até defendido por correntes anarquistas mas aqui isso tudo era muito longe em Vila Nova no fundo estava muito longe de tudo isso e portanto vemos ali umas senhoras que estão ali dentro de água ainda com água para os pés molhando-lhe apenas os pés os fatos de banho compridos longos eram longos vestidos podemos dizer de lã muitas vezes quando elas se metiam na água eles tinham tendência a inflar e então frequentemente colocavam-lhes nas bainhas pesos de chumbo isto era impossível nadar era impossível nadar com os fatos de banho encipados em água e com os pesos de chumbo era impossível nadar mas podiam tomar banho podiam molhar-se sim continua no medalhão do lado esquerdo que é aquela fotografia de moldura redonda temos a figura de um homem dando mão a duas raparigas jovens e isto é nada mais nada menos do que a cena do banheiro que leva as clientes para o banho o banheiro era uma figura de antanho uma figura de prático local que levava pela mão os banhistas até por vezes os homens para sítios que ele considerava no seu saber consideravam que não eram perigosos e portanto o banheiro era daquelas figuras que nós podíamos ver sempre nesses banhos de antigamente do lado direito no medalhão do lado direito nós temos uma pequena brincadeira na praia escrevendo nomes na areia depois em baixo já é o regresso a casa e se a ida à praia era sempre muito cedo praticamente ao nascer do sol o regresso a casa também era muito cedo às 11 horas as pessoas tinham que estar em casa porque e já traziam os chapéus sol porque essa coisa de de peles cortidas pelo sol isso é uma modernice muito estás-te a referir ao bronzeado ao bronzeado isso é uma modernice que o sol viria depois enfim hoje é considerado as pessoas têm vergonha se em determinada altura do ano não estiverem com a pele com um determinado tom claro é isso mesmo aqui não aqui as pessoas aqui não quem tinha a pele cristada do sol eram as mulheres do povo eram os trabalhadores não eram as pessoas da elite que vinham apenas fazer os seus banhos profiláticos ou terapêuticos e enfim e já com uma certa sociabilidade à mistura com uma certa uma certa componente de relações sociais nós na última fotografia vemos já a chegarem a chegarem à praia ali próximo do sítio onde está agora o salva-vidas e que nessa altura ainda não estava este é mais um grupo no mesmo sítio vemos que é um grupo familiar mas de gente mais popular toda a gente com as senhoras com o vestuário comprido as crianças com longos chaperões e grandes capas portanto toda a gente muito vestida embora se estivesse no verão de facto os banhos salgados eram uma terapia e apanhar sol não era propriamente uma coisa recomendada esta fotografia mostra uma uma dessas cenas da alta sociedade local ou da alta sociedade que que vinha que vinha para banhos esta cena passa-se em casa da família Águas e que e mostra nessa altura na já na na retirada salvo erro e mostra algumas figuras dessa família algumas senhoras dessa família e mostra sobretudo uma personagem que havia de ser depois muito famosa que era o Almada Negreiros o Almada Negreiros está nesta fotografia está nesta fotografia embora nessa altura tivesse apenas uns 15 anos é o terceiro contato da esquerda dos que estão em pé tem um um chaplinho branco portanto esse jovem é o Almada Negreiros o futuro escritor pintor etc portanto um artista um homem da cultura portuguesa também vinha aos banhos a Mil Fontes vinha eram família Almada Negreiros aliás ele tinha família aqui em Mil Fontes a família Almada Pereira e ele mas ele vinha através de pessoas que conhecia na vila de onde ele próprio era o originário que era o Estrelo havia uma senhora que vinha aqui para para Mil Fontes aliás tinha aquela casa junto ao rio que é agora da família Pinto Lima e portanto ele viria para ali para essa casa passar férias portanto com pessoas do seu conhecimento portanto isto era digamos o exemplo da existência dessa componente muito elitista da frequência longe ainda de ser o turismo de massas longe ainda do turismo de massas que depois passou a ser iniciou-se esse turismo de massas nos anos 60 depois nos anos 70 decididamente e nos anos 80 e 90 claramente e estamos já perto esta fotografia é uma fotografia dos anos 60 já estamos na praia das furnas provavelmente trata-se de gente que veio ao domingo à praia muitas destas pessoas estão vestidas tal qual como se estivessem na vila na cidade há ali duas outras pessoas em fatos de banho portanto é uma cena que se podia ver muito aos domingos principalmente ainda na década de 60 Muito bem esta é a última imagem que temos para mostrar com isto se me permites também fazer aqui um apanhado nós hoje abarcamos no fundo o final como era a vida nesta zona a atividade e claro a atividade económica que é que é sempre a razão da existência das populações tem que ter uma atividade económica e portanto caracterizamos vimos essa atividade claro que com grande ênfase no rio e no mar mas também pudemos observar que era a agricultura a principal atividade ao contrário do que se possa pensar pelo menos para a subsistência para a vida das pessoas vimos também atividades pertinentes para a vida das pessoas como era a produção de sal e depois o transporte de mercadorias através dos navios de cabotagem e não sei se queres comportar ou concluir tudo isto mostra que o destino de Mil Fontes tem a ver com esta presença eterna de que é o Rio Mira este Rio Mira sempre eterno Rio Mira e naturalmente o mar portanto esta dualidade Rio Mar no fundo um rio também ele próprio de água salgada e portanto é esta realidade que está associada para o bem e para o mal a toda a história de Vila Nova e Mil Fontes neste momento para o bem porque está na base de uma economia que tem a ver com o turismo mas noutras alturas para o mar porque esteve por exemplo associada a presença dos corsários mas portanto para o bem para o mar é esta realidade para o bem e para o mal é esta realidade que sempre esteve presente na vida da população de Vila Nova de Mil Fontes é engraçado aquele eu referi ao longo da emissão algumas vezes a discrepância que havia entre a tecnologia que já era comum algo que já começava a ser comum na vida das pessoas de outros países europeus e que aqui continuava muito rudimentar mas que não obstante essa tecnologia que vinha de uma revolução industrial afetou na mesma a economia porque saiam daqueles recursos que serviam a essas mesmas necessidades dessas revoluções precisamente por exemplo a cortiça na segunda metade do século XIX a cortiça passou a ser um produto muito importante passou inclusive a haver indústria de cortiça no caso de Odmir houve lá fábricas de cortiça de cortiça não só preparada portanto a criação de pranchas a preparação de pranchas mas também a própria fabricação de rolhas porque a rolha foi um produto que a certa altura se difundiu muito a rolha para tapar as garrafas de vinho e depois passou a ser utilizada numa enorme quantidade de fins a cortiça e a cortiça de facto foi um produto que saía daqui muita dela ia até diretamente para o estrangeiro outra ia daqui para Lisboa e daí carregada em navios estrangeiros como a Alemanha como a Inglaterra como a França enfim como como o Mediterrâneo também mar negro portanto no fundo para os Estados Unidos no fundo grande parte da cortiça que saía dos portos além dos anos Sines e Mil Fontes era distribuída pelo mundo muito bem se não sei se queres fazer mais algum comentário dizer mais alguma não isto foi mais um quadro da história de Mil Fontes naturalmente podíamos falar aqui noutros aspectos eu aliás até me apercebi que pensava que julgava que havia uma fotografia em que aparecesse o mestre Eugénio Guerreiro e acabou por não aparecer esse mestre Eugénio Guerreiro que foi aqui Cabo do Mar e que acabou por morrer ali na barra afogado mas pronto a fotografia não estava aqui e eu não pude fazer esse comentário que há bocadinho eu referi o mestre Eugénio Guerreiro ainda tem cá uma neta e portanto é uma pessoa que ainda tem cá família muito bem então desta forma se encerra mais uma emissão esta é das de história é a terceira foi também a terceira sobre Vila Nova de Mil Fontes mais emissões de história serão realizadas aqui no âmbito do Admir Alivre Podcast com a colaboração obviamente de António Quaresma e eu repito como já como já disse na última emissão sozinho seria incapaz de produzir tal trabalho e portanto fiquem vão acompanhando fiquem connosco e não se não se inibam de no fundo de partilhar de difundir de interagir com as publicações porque isto é uma iniciativa obviamente sem fins lucrativos e que pretende deixar no fundo uma documentação em suporte audiovisual que permita mais que não seja goçar o gosto por estes por estes temas e por isso sem sem mais sem mais comentários sem comentários adicionais agora está-me a faltar as palavras isto também é atividade já começou às seis da manhã e o dia já vai longo quero só dizer que quero só agradecer então a presença todos que tiveram aqui até ao fim a presença todo o auditório e pronto e dizer que isto há de ser para continuar e obrigado a ti que colaboras deixas as outras coisas que tens para fazer para vires aqui falar é um gosto e sobretudo é um gosto porque sei que as pessoas que estão a ouvir gostam de ouvir sim isto é um bocado como aquela do canal 2 que é quem quer ver quem vê quer ver era assim que eles diziam mas a ideia também é chegar a algumas pessoas que possam ainda desconhecer muito da história do sítio onde vivem e obviamente isto não é feito apenas para residentes há muita gente que tem interesse na história de Mil Fontes aliás isso até é bem visível porque muitos dos teus livros estão esgotados sim até acredito que grande parte dos leitores hoje em dia nem são leitores de Vila Nova de Mil Fontes penso que são por aquilo que vejo penso que são pessoas de fora muito bem mas já foi já não foi isso desde o início eu recordo-me quando publiquei o apontamento histórico sobre Vila Nova de Mil Fontes foi um sucesso local muita gente localmente comprou o livro mas acho que as pessoas cada vez têm menos menos vontade de ler menos apetência e menos capacidade de ler não serão todas será uma parte e eu sei que já disse isto noutra altura que é e é por isso que estamos a fazer isto é uma das razões é uma forma de no fundo tentar facilitar o conhecimento muito bem sem mais conversa porque hoje estou assim estou um bocadinho lento um bocado bloqueado no pensamento quero só agradecer uma boa noite a todos mas vamos passar aqui o genérico mais uma vez adeus um bocadinho um bocadinho um bocadinho um bocadinho e Admir da Weave Podcast